Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje irei mostrar pra vocês uma polêmica que está rolando nas redes sociais entre Vitão Locutor e Devinho Novaes. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, minha rapaziada, está rolando essa polêmica aí nas redes sociais entre Vitão Locutor e Devinho Novaes. Mas antes de ir ao vídeo, eu gostaria de deixar uma coisa aqui bem clara a cada um de vocês que eu não tenho nada contra Devinho Novaes, muito menos a Vitão Locutor. Estou trazendo essa notícia porque esse canal é um canal que fala sobre a rocha e a rochadeira. Então eu trago a notícia pra vocês. Não estou criando nenhum tumulto, só estou pegando a notícia que está pronta e estou mostrando pra vocês. Não vou expressar minha opinião sobre o caso. Espero que vocês mesmos é quem tirem suas conclusões e comentem aqui embaixo o que vocês acham do vídeo. Então rapaziada, o que acontece é que Devinho Novaes postou um TBT de muito tempo atrás que ele estava cantando e Vitão Locutor foi lá e comentou muito bem, Bodinho, um negócio desse assim. E logo depois Devinho Novaes foi lá, chamou ele no direct e disse algumas coisas pra ele. E depois também Devinho Novaes foi lá e bloqueou ele do seu Instagram. Eu vou mostrar essa série de conversas aqui pra vocês. Mas antes de eu ir ao vídeo, eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos aqui no canal, que se inscrevessem, deixassem o seu like e ativassem as notificações, que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. E me seguisse também lá no meu Instagram, né gente? Emerson Weasley, lá você fica podendo todos os notamentos e também ficar sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado. Se você me seguisse lá no meu Instagram, você ia saber dessa notícia antes mesmo de eu postar aqui no YouTube, beleza? Então vamos lá ver essa série de conversas, porque o negócio aí tá brabo. Então eu gostaria também que vocês comentassem aí o que é que vocês acham de tudo isso, tá? Então vamos lá ao vídeo. Amigo, ao invés de tá comentando besteira lá no meu Instagram, nos comentários lá, é melhor ficar na tua aí, viu? Pra tu não perder seu seguidorzinho, viu? Pra não mandar torar aqui, viu? Parar de falar besteira nos comentários lá. Tu lá me conhece pra tá falando besteira nos comentários lá do meu Instagram. Fica na tua, viu? Que é melhor. Não mexer com quem tá quieto. Pois é, minha rapaziada. O negócio tá brabo aí. Nua rocha tá acontecendo polêmica por cima de polêmica. E assim, eu não quero me expressar a minha opinião aqui diante desse caso. Eu gostaria mesmo de ouvir cada opinião de vocês. Se vocês acham que David Novaes está certo ou se Vitão Locutor está certo. Comente aí porque eu vou estar aqui acompanhando com vocês. Vou responder alguns comentários porque a galera comenta aí de verdade. Então você que tá vendo aí, comente mesmo aí que eu quero ouvir, beleza? Então gente, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Muito obrigado e valeu rapaziada. Tamo junto.